Júnior Cigano trouxe para a Bahia o cinturão dos pesos pesados do UFC ao derrotar o ex-campeão Caim Velasquez em 1 minuto e 4 segundos de combate realizado nos Estados Unidos. A Bahia tem se destacado nos diversos tipos de luta. Temos Popoff, campeão mundial em 99, temos Pedro Lima, campeão pan-americano em 2007, nós temos Rodrigo Minotauro, campeão em 2009, Everton Lopes, campeão em 2010, Júnior Cigano agora campeão mundial em 2011. Acho que a Bahia é privilegiada por ter tantos talentos, tantos resultados. Participaram da recepção familiares e membros da equipe de Júnior Cigano. Na ocasião, o lutador falou da relação com o esporte e com o estado da Bahia. Foi aqui na Bahia que eu comecei a treinar, foi aqui na Bahia que eu aprendi a lutar e aqui na Bahia eu me tornei campeão mundial, então com certeza eu sou baiano de coração. Eles dão exemplo de quem chegou aqui, como eu vi eles chegando, quem trabalhou muito para chegar, todos os dois chegarem a isso. É um exemplo para que a garotada saiba que é melhor se dedicar a uma atividade. Nem sempre você chega à fama com facilidade, mas quem tem perseverança chega lá. Obrigado. Obrigado.